E aí galerinha, e seguindo o ano de sua história e comentar seu desfile da Mangueira de 2019? Vem com a gente no Explica-se História! A Estação Primeira de Mangueira traz em seu enredo do ano de 2019 o enredo História de Linar Gente Grande. Mas que história é essa? E que gente grande é essa? Quem é essa gente grande que precisa de uma história de Linar do Brasil? O programa de hoje nós vamos trazer essa história. Bom gente, pra isso a gente vai ter que entender um pouco o que é o debate historiográfico. Na história, vários historiadores fazem pesquisa. De acordo com a sua própria pesquisa, eles tentam ver o que aconteceu na história. Só que a história não é um fato fechado. Dependendo da fonte que você usa, da categoria que você usa, os historiadores chegam a conclusões um pouco distintas. Também a temporalidade que eles fizeram, aquele trabalho historiográfico, muda um pouco da análise. Então na história do Brasil, vários historiadores já existiram e ao longo dos séculos eles tiveram interpretações distintas sobre o mesmo período histórico. Por exemplo, a história oficial que nós conhecemos, nós enquanto sociedade brasileira conhecemos, é a história que não existe racismo no Brasil e que somos todos iguais, não existe um embate racial. Será que só existe esse lado da história? A história que o Gilberto Freire escreveu e mostrou pra gente, que a gente estuda isso até hoje? Será que não existem outros historiadores estudando outro lado da história? É isso que o Desfile da Mangueira vai trazer pra gente, pra gente ver se é isso ou não. E essa historiografia que a Jussara acabou de comentar, que traz o Gilberto Freire, foi utilizada pela Vila Isabel, outra escola de samba que desfilou no mesmo dia, e que traz no seu desfile essa visão que o Gilberto Freire conta pra gente dos heróis, dos atores brancos, europeus, vindos de família real, que de alguma forma botam como protagonistas uma história, que a Mangueira vem justamente com seus filhos, criticando e trazendo outro ponto de vista e outra interpretação histórica pra esse mesmo período. A partir de agora a gente vai falar um pouco sobre a Comissão de Frente. Vamos dar uma olhada nela pra ver o que a gente pode analisar melhor. Como é possível a gente observar na Comissão de Frente, tem muita retratação de heróis que são construídos numa visão eurocêntrica. E quem fala muito dessa visão eurocêntrica, da construção de uma história nacional, é o escritor Van Yarg. Ele busca falar sobre esses heróis, busca fazer uma história voltada pra monarquia, inclusive ele foi contratado pela família imperial pra escrever uma história da pátria, e a partir disso a gente pode perceber que esse carro vem trazendo uma crítica a esses heróis, Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral e entre outros. Se a gente for olhar a posição da Comissão de Frente, vocês podem perceber que tem uma parede pendurada dos heróis nacionais, que até a Nicole falou. E na frente ficam justamente os africanos e indígenas com todo um protagonismo dançando e tudo mais. Com o passar do tempo, os heróis que estão na parede, os europeus, os portugueses, eles saem em forma pequena, justamente uma metáfora, uma pequenez dele dentro da história, que o gigantismo é justamente dos nossos povos originais. Então quando eles saem na forma anã, é justamente essa contraposição. Eles são heróis, mas que heróis pequenos é esse? Perante a grandiosidade dos nossos povos originais. E é justamente o que historiadores como a Maria Celestino e de Almeida, eles estudam a questão indígena, justamente trazendo o protagonismo dele, não só como índio de defeso, que está ali sendo assimilado, nem como os heróis. Tinha negociações, tinha conflitos. O historiador também é o João José Reis, que o livro dele chama, inclusive, Negociação e Conflito. Trazendo a questão dos africanos, que por regime de escravidão existia no Brasil, não era só chibato, não era só chicote. Tinha negociações, tinha questões, meios ali, que não servem só a generalização da história tradicional que a gente aprendia na escola. E essa história que a gente está vendo aí hoje, revisitada e está na avenida, é justamente o longo caminho que está sendo construído através de movimentos sociais. Desde o movimento negro, o movimento indígena, era uma história dada por si só. Tem muita luta para estar sendo construída e é uma conquista enorme estar hoje na avenida com o desfile da Mangueira. Durante a exibição do desfile da Mangueira, a gente pode observar algumas falas estereotipadas dos comentaristas da Globo. Por exemplo, a Fátima Bernardes acaba por tratar Pedro Álvares Cabral como um descobridor. E o Samba da Mangueira tem uma parte bem específica que fala que houve mais invasão do que descobrimento. E numa análise revisionista da história, a gente pode perceber que descobrimento é algo muito errado, porque não foi um descobrimento, já tinha gente aqui antes. Foi um descobrimento para os europeus, mas tinha indígenas aqui antes. Aí mostra justamente o desconhecimento do pessoal que estava comentando. Por isso que é a nossa proposta do vídeo, vem gente que está estudando história comentando para fazer esses contrapontos. O ponto chave da Comissão de Frente é justamente quando os negros e os indígenas pegam o lugar dos europeus na moldura, porque é justamente eles pegando a história que a história não conta. Então a história vai contar a partir desse momento que eles estão nos quadros como heróis nacionais. É eles que estão construindo essa história através de lutas, de negociações, dos conflitos. Então os europeus, seja... vamos pegar aqui uma colinha. A Princesa Bel, o Marechal Deodoro, o Dom Pedro, eles estão ali em frente pequenininho e os heróis de verdade estão ali nas molduras. E é esse o ponto chave do Desfile da Mangueira. É assim que os indígenas e os negros assumem a posição dos ditos grandes heróis pela história oficial. Depois dessa troca, tem um ponto chave também que vai ser a menina, que é a Cacá Nascimento que interpreta. E fazendo referência mesmo a essa questão de quem... se não é... se é para alinar essa gente grande, quem não é essa gente grande, né? Então a menina representando os alunos que estão aprendendo e vão começar a ter acesso a essa nova história. Ela aparece com um livro que representa o livro didático e vai... durante várias partes do desfile, ela vai fazendo essa cara de que realmente está descobrindo algo novo, algo totalmente diferente do que ela vem aprendendo. Depois ela é carregada nos ombros justamente por um índio e por um negro, né? Representando essa nova história e esses novos heróis. E a partir desse momento ela abre o livro e vem a palavra presente. Acho que na hora fica bem clara, a arquibancada já faz toda aquela... vacinação doida e todo mundo já se remete logo a Marielle, que é um discurso muito presente. Que o desfile vai vindo falar também ao longo do samba, ao longo da avenida por completo. Agora, puxando isso que você falou da Marielle, vamos mais para o final, o que vai trazer mais o teu presente. Ele já chega com uma imagem da ditadura assassina, mas ele não trata só da ditadura. Trazendo todos os outros heróis com uma história produzida por professores estaduais. A figura de destaque é representando a Zuzu Angel, mas quem está ali é a filha dela. A Zuzu foi uma mulher que lutou na ditadura em busca do seu filho, Stuart Angel, que foi assassinado durante a ditadura. Ela depois sofreu um acidente num túnel na ditadura e depois descobriu que ela foi assassinada por esses ditos heróis nacionais. Então ela vem trazendo essa nova história. Isso de nova história a gente consegue trazer sobre o Pollock, que é um sociólogo que ele trabalha a questão de memória. Ele traz a memória como uma construção social. Então esses heróis nacionais que a gente tem na nossa memória, na nossa vida, na nosso pensamento, não é que a gente acha isso. É que a gente foi introduzida isso na sociedade. É uma construção que esses são os heróis. Mas outra coisa que ele também traz que é essa disputa das outras memórias subterrâneas que não foram à tona, mas que agora estão vindo. Essas memórias que sofreram muito, que foram tentadas a ser apagadas pelo poder de quem construiu a memória oficial e agora vão sendo apresentadas com os novos atores e novos protagonistas. Uma história também que não é falada é a história do extermínio indígena na época da ditadura aqui no Brasil. Entre 1964 e 1988 foram 8.334 mortos, apenas com os relatórios abertos da Comissão da Verdade, que foram apenas 10, de 434 etnias que sofreram com os abusos da ditadura e com as violações dos direitos humanos. E eu estou falando isso justamente porque no carro alegórico sobre a ditadura aparece o padre Anchieta pisoteando nos índios, os índios ensanguentados aos pés dele. Isso mostra o extermínio dos índios que aconteceu na época colonial no Brasil. Extermínio esse que aconteceu na colonização, na ditadura e acontece até hoje, com vários indígenas sendo mortos por causa de madeireiras e mineradoras. O tratando do carro da ditadura assassina, que a gente já comentou um pouco aqui, ele traz escritos e relatos de alguns professores da rede básica de ensino do estado do Rio de Janeiro. Figures como o Tarcísio Mota, que é vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL, foi candidato ao governador. O Luiz Antônio Simas, que é um outro historiador também, mestre, que estuda muito o povo de rua mesmo, não situação de rua, o povo do Rio de Janeiro, que tem uma visão da cidade diferente. Ele está muito próximo dessas pessoas, ele traz os escritos e aí que é interessante a gente pensar. Porque quando fala assim, história que a história não conta, que é uma das frases do enredo, a gente pensa assim, tá, os historiadores não estão contando as histórias, mas não é bem isso. É que uma história oficial, canônica, mais antiga, que está sendo desconstruída, revisitada agora contemporaneamente por outros historiadores, vinha com essas ideias. Os historiadores atuais, tem muita gente empenhada, inclusive todas as universidades federais e de qualidade também do país, vem desconstruindo muito desse ideal, dessa história mais antiga, não é que é atrasada, é que tinha menos fontes e tem uma visão diferenciada. Esses historiadores são justamente as fontes que a própria Mangueira se debruça e vai de certa forma ler e usar no próprio desfile para poder fazer essa crítica. Então a história está tratando essa temática. A gente vai ter também o uso de documentos históricos, né, que nem a gente tem a petição da Esperança Garcia, que foi uma mulher negra escravizada, foi a primeira advogada negra do país e que ela vem justamente denunciando nessa petição os maus tratos que o senhor dela fazia com ela, né. A rainha da bateria vem segurando esse documento durante todo o desfile. Essa história está aí sendo reescrita há tanto tempo por professores, por historiadores, por que que então ela não chega pra gente? Por que a gente não sabe dela? Por que a gente vive num país ainda de estruturas de poder? Quem está no poder não quer que essa estrutura se rompa. Então essa história canônica de heróis brancos continua sendo perpetuada na história pública. A gente pode observar no Rio de Janeiro uma parte do centro do cais que é destinada a essa memória dos escravizados, que foi recentemente encontrado um sítio arqueológico no cais do Valongo, onde desembarcavam os negros pra que fossem destinados às suas fazendas. Ali também, nessa região portuária, a gente pode observar o Museu dos Pretos Novos, que foi encontrado numa casa, um cemitério, onde eles colocavam os negros que chegavam em quarentena, que vinham a falecer. Infelizmente, vários ossados foram encontrados, assim como objetos de usos pessoais. Essa é uma memória que faz parte da nossa história e que está acessível, mas que infelizmente a gente ainda não vê grandes mídias falando sobre. Mas é uma parte da história que está sendo contada nessa parte do Rio de Janeiro. Então, gente, todo esse caminho percorrido pelo desfile da Mangueira, trazendo historiadores, sociólogos, antropólogos, mesmo tendo esse ainda distanciamento das pessoas comuns da sociedade, hoje, infelizmente, a gente ainda tem leis obrigando ao ensino das relações antirraciais nas escolas e nas universidades. A gente tem aqui que a gente separou o Plano Nacional de Educação das Relações Antirraciais implementado desde 2003, justamente obrigando as escolas e as universidades a tratar essas questões. E a gente não está falando só do ensino de humanas, é de toda a grade curricular. Então, é um desafio realmente implementar isso na prática, seja nas escolas, seja nas universidades e para chegar justamente no senso comum, para essa história para alinar gente grande, a gente despertar essa gente grande, que já tem coisas aqui sendo construídas, que é um desafio realmente a gente como educadores, enfim, levar para a sociedade. Obrigada por quem acompanhou até aqui e todas as referências que utilizamos aqui no vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês acompanhem, deem uma olhada, comentem também outras referências que estão aí utilizando e vamos disseminar aí essa história. Curta, compartilhe, comece a seguir a gente, fale para todo mundo e essa história foi explicada. se a gente for olhar a posição da comissão de frente, ela é... ai, para... e... corta... é... corta... ai, porra... a gente... vê se é isso ou não. Mesmo, gente. Concordo. Olha como é que cago... é... alegórico... isso é... pera... é... porque tá repetido... você podia... Ainda sobre essa intervenção, né, é... começa de novo, porque a gente também também... e a gente também também... Essa história aqui tá curta... Tchau! Tchau!